Música Já estamos aqui no Ticano Tatu e eu estou entrando aqui no estúdio dele porque o tempo não para e ele também não pode parar de fazer tatuagem Ticano, você está lançando aí o seu primeiro livro Conta um pouquinho da história de como surgiu essa ideia Eu fui convidado por uma editora de São Paulo que já tinha recebido proposta de outros tatuadores para fazer um livro de tatuagem Por que ela não aceitou a proposta dos outros tatuadores eu não sei Eu sei que eu nem fiz a proposta Eles acho que entenderam que o ramo da tatuagem está crescendo e resolveram sondar e me acharam E estamos aí O lançamento do livro vai ser dia 16, vai ser no Morumbi Shopping Ia ser dia 11, só que aí por causa do lançamento do livro do Jô Soares eles adiaram o meu, fiquei muito chateado Quem foi lá em São Paulo e já conferi esse lançamento? O que vai encontrar no seu livro? Olha, vai um pouquinho da minha história Os clientes sempre tem um pouco de curiosidade Mas a minha história está mais esmiuçada na internet No site, de tatuagem, no meu site mesmo Então o que eu procurei? Aproveitei a oportunidade Porque muito cliente liga para cá querendo saber Poxa, onde eu encontro seus desenhos? Na internet e tal O que eu fiz? Eu coloquei uma gama enorme de desenhos nesse livro E a pessoa que quiser encontrar desenhos é só ir na livraria, comprar o livro e vai ter à disposição dela os desenhos Entendeu? E livraria hoje você sabe como é que é Você não precisa nem comprar Você pode chegar e folhear Gostou? Compra e vai ter um portfólio ali na mão Parabéns pelo lançamento do livro Boa sorte para você ir dia 16 lá em São Paulo E eu sei que no final do mês vai ter também um lançamento aqui em Vitória, né? Exatamente Como é uma editora muito grande Eu deixei tudo por conta deles Porque já que é tudo deles Eu só emprestei a minha arte Eles é que vão definir onde vai ser o lançamento Eu não faço ideia de onde vai ser aqui no estado Eles vão definir, vão me passar E aí vocês vão ser os primeiros a saber Com certeza Já está marcado então também uma matéria onde eu vou fazer uma tatuagem Vamos ver se eu vou ter coragem, né? Tem sim Você é a menina corajosa Já tem duas tatuagens Fazer mais uma vai ser difícil É, mas é uma no pé Vamos ver como é que vai ficar Mas obrigada aí Então esse é o Destaque da Semana Paulina Paulina Where you going to?